O Ferroviário Atlético Clube, o time centenário de Parnaíba, irá competir este ano no Campeonato Piauiense Sub-20. A nossa equipe conversou com a equipe técnica do time para saber um pouco sobre como anda a preparação dos jogadores que também vão representar a nossa cidade nessa disputa. O Ferroviário Atlético Clube voltou aos gramados. O time já tem agenda este ano. Ele irá representar a cidade de Parnaíba em Campeonato Estadual. Primeira vez que eu vim participar de uma peneira e consegui passar. E hoje estou aí, firmando a titularidade, tentando crescer mais ainda no futebol. Em busca de conquista maior com o Ferroviário Futebol Clube. A expectativa é ótima, grande. A gente está com um bom elenco, uma galutada boa, sabe jogar bola. Espero que a gente faça um bom desempenho e consiga chegar à final e conseguir o nosso objetivo, que é o título. Apesar da falta de patrocinadores, o Ferroviário Atlético Clube tem intensificado sua rotina de treinos com o fim de deixar os futuros atletas profissionais mais estimulados para brilhar em campo durante o campeonato. Nós estamos nos preparando para que a gente represente bem a cidade de Parnaíba. Estamos aí com esse trabalho, junto com esses jovens, todos jovens bastante interessados, cada um com seus sonhos. E nós estamos tentando levar o sonho desses jovens adiante. E vamos trabalhar, vamos buscar tudo que for possível para que a gente consiga realizar esse objetivo, que é participar do campeonato, participar bem, representar bem a cidade de Parnaíba e, quem sabe, revelar alguns atletas do Ferroviário. Os treinos acontecem com frequência para assegurar que os garotos se preparem o suficiente para encarar os grandões do futebol piauiense. O técnico do time tem boas expectativas para o início da disputa, que deve começar no próximo dia 25. A gente está trabalhando para melhorar cada dia a desvoltura desses garotos aí, com a força de vontade deles, mas, graças a Deus, está dando certo. E a tendência é a gente dar certo a continuidade aí para não fazer, para a gente poder fazer de frente a esses clubes que é considerado o grande do Piauí, né? Fluminense, Rive, o próprio Parnaíba, né? A gente vai trabalhar forte para isso. Nós temos aí mais ou menos 30 dias, né? Para a nossa estreia no Piauiense, acredito, 25 dias a 30 dias. E eu acho que ainda tem uma gordura para queimar, talvez alguns atletas ainda cheguem. A gente que tem esse trabalho, a gente sabe que é penoso, porque a gente tem sempre essas dificuldades, mas isso não nos impede de fazer esse trabalho. Daquela peneira, alguns jovens estão aí treinando, outros já foram dispensados, outros chegaram depois. E toda vez que chega alguém aqui querendo uma oportunidade, a gente dá essa oportunidade, a gente testa os meninos aqui. A gente dá aquela chance para que eles se apresentem, né? O futebol dele, para ver se dá para ficar no grupo ou não.